The Empire, laughing all the way to the... Broke, não cola comigo, hoje eu tô envolvido Trafico até o peso, se faltava nada só Amor próprio, eu vivo o rock Vocês pagam de psique, veste roupa preta Quebra a garrafa, faz isso Vocês vão tomar um pau pra deixar de ser otário Eu tô aqui, renascente no meu tráfico Hey bitch, você cola comigo Eu tô rico, mandando vários tirão De bamburu a vaco, eu tô na boca Eu tô parado, nunca dormindo E sempre atento Bitch, você cola comigo Eu tô rico, tô vendendo bico Bico verde Lá se droga Vai se fudem Você é trouxa Um salve também pro E de 10 real Logo na inteira Na verdade jogo sem Hoje cheira sem miséria Um salve para o Pantanal E todos bailes da quebra Deixa eu te chamar e eu te fiz Tá louco que eu tô louco Tchau 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 O que é isso?